Oi gente, bem-vindos ao meu canal Prazer Fernando e nesse vídeo eu vou gravar, né, falando mais e falando e ensinando a vocês uma pintura realista em aquarela. Então aqui já tá o esboço pronto, tá? Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Essa parte aqui tá amarelinha, não sei se vocês conseguem ver, mas é a máscara de aquarela, essa máscara aqui, da Corfix. Então já passei, né, nos determinados locais que tem a luz. Essa é a referência que a gente vai trabalhar. Então eu passei nesses pontos onde a luz tá sendo mais intensa pra ter mesmo esse efeito de locais mais escuros e locais mais claros. Então já passei a máscara de aquarela aqui, tô só esperando secar mais um pouquinho. E aí logo em seguida a gente já inicia. Enquanto isso, rapidinho, vou falar pra vocês os materiais que eu vou utilizar. Se vocês não tiverem, lembrando, né, se vocês não tiverem esses materiais, não tem problema. Qualquer aquarela vai servir sim, certo? Qualquer tipo de pincel. Não precisa necessariamente ser esses materiais aqui do vídeo, tá? Nesse vídeo eu vou utilizar a aquarela da Van Gogh, essa daqui de 15 cores. Mas se você não tiver, não tem problema, pode utilizar qualquer outro tipo de aquarela. É, inclusive, eu tenho um da Pentel. Se vocês quiserem, eu também posso fazer algumas pinturas com ela pra mostrar mais ou menos como ela se comporta no papel. E, então, não tem problema. Se vocês quiserem, eu posso estar gravando esse vídeo, né, com a aquarela da Pentel. Mas eu vou utilizar cores básicas que em qualquer paleta de aquarela, creio que terá. Então, não se preocupem. Mas só pra vocês ficarem sabendo qual é o material que eu vou utilizar. Eu tenho vários pincéis aqui de várias marcas. Então, esse aqui, por enquanto, tá sendo o meu queridinho. Na verdade, esses dois, né, que é esse da Da Vinci, que é esse amarradinho, né, e esse daqui da Van Gogh, que veio numa paleta que eu comprei, 36 cores. Mas eu também tenho aqui da Keramik, que é bem mais acessível. Tem esse também aqui, número 8, da Keramik. Então, assim, se vocês tiverem outros pincéis também, não tem problema, terá o mesmo efeito. Pronto, gente. Então, a máscara de aquarela já tá seca aqui, já passei o dedo e não soltou, então já tá seca. Nesse primeiro tom de pele, tá, eu vou utilizar as cores básicas, que é o vermelho, o laranja, né, amarelo, laranja, e o azul. Pra fazer esse tom aqui, ó. Esse tom aqui eu já tinha, né, eu não costumo, às vezes, limpar, porque ficam tons que depois eu vou utilizar. E o bom da aquarela é isso, que a tinta você consegue sempre reutilizar, né, no seu Godet, então isso é muito bom, tá. Então, fica esse tom. É, vou começar aqui por cima do rosto dela, então eu vou começar com o tom mais claro. Então, eu só vou misturar o vermelho e o amarelo. Deixa eu só limpar aqui o pincel. Pronto, ó. Tá vendo que tem diferença desse tom pra esse tom, ó, porque tá muito aguado, então... Mas, ó, esse tom aqui e esse tom aqui. Esse tá bem mais claro. Não sei se vocês vão ver, conseguir ver bem no vídeo, mas esse aqui tá mais claro do que esse. Bem suave, não tem muito segredo, tá, na aquarela. Acabei de lembrando agora, eu não falei sobre o papel. Eu tô utilizando o papel da Honey Millie, ou Honey Moon, não sei como fala. Exatamente, ele é aquele vermelhinho, Harmony, a linha Harmony. Eu vou deixar aí na tela pra vocês verem. E eu gostei desse papel, não desaprovo ele, mas ainda pra mim o 100% algodão é incrível. Mas entre... eu gostei, né, ficaria com ele e com o da Monteval, da Kasson. Todos os meus papéis são ótimos. Então, ó, aquela parte aqui, vocês percebem que é mais escuro. Vocês vão sempre olhando ali a referência. Então, eu já deixei mais escuro aqui. Então, ó, nessa parte onde eu deixei o grafite também, é muito bom vocês fazerem isso. Eu recomendo. Porque, tipo, você sabe mais ou menos onde você coloca... Onde é os locais mais escuros, né, por exemplo. Tipo, aqui, ó, tá mais escuro. Aqui também tá mais escuro. Ó, lá no côncavo do olho dela. Eu deixei o grafite. Então, eu sei que ali tá mais escuro. Aqui também eu fiz algumas puxadinhas. Nessa parte aqui, ó. Vocês veem que vem como se fosse uma reta. Pronto, já secou um pouquinho aqui. Desculpa a buzinada aí, mas infelizmente aqui na minha rua é um calça. Eu poderia tá começando outra parte. Geralmente eu não fico esperando. Mas nesse vídeo em específico que eu esperei. Eu começo a fazer cabelo. Às vezes eu faço a roupa. Eu não fico esperando a aquarela secar. Então, agora vamos pra o tom mais escuro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o tom mais escuro que eu falei no começo. Então, se você tiver alguma aquarela que tenha esses três tons, é o que eu utilizei, tá? Não peguei nenhum tom absurdo que ninguém vai ter, tá? É o básico. Um vermelho, um laranja e um azul. Então, eu acho que em quase todas essas aquarelas... Eu acho que em todas, na verdade, vem o básico, né? Agora eu vou vir escurecendo mais ainda, né? As partes. Essas partes aqui, ó. Mais escuro. Fazendo o formato do rosto dela. Então, vamos lá. Então, não tem segredo, tá? Não tem pincelado absurda. A arte em si, eu acho que é livre. Então, não que dessa forma que eu esteja fazendo esteja certa. Ela é a forma que eu gosto de utilizar. Então, se você tem outra forma de utilizar, também tá correto. É o seu estilo. É a sua arte. Então, não fique também pensando... Ah, eu não consigo pintar do jeito daquela pessoa. Não é assim. Você tem o seu modo de pintar. Você tem o seu jeito de pegar no pincel. Você tem uma técnica diferente. Então, tá tudo bem. Tá? Não se prenda a isso. Eu já fui muito de me prender a isso de... Ah, eu não consigo fazer aquela pincelada. Ah, o meu jeito de pintar é diferente. Eu não chego àquele resultado. Claro que você não vai chegar. Porque cada um é único. Então, o jeito que você pinta, claro que vai ser diferente. Mesmo que a técnica seja a mesma. Mas o seu jeito de pintar vai ser diferente. Então, isso vai também refletir no resultado final da sua pintura. E tá tudo bem. Tá ótimo. A arte é isso. Cada um tem a sua. E é isso que faz a arte ser incrível. Então, vocês perceberam mais ou menos como... Eu fiz as pinceladas. Só colocando mesmo nos locais, ó. Tá vendo? Sempre que você... Ó, passei a primeira camada. Tô passando a segunda. Ela já começa a ficar escura. Alguns locais ainda não secaram. Então, ela ainda consegue absorver. Mas outros, ela já consegue sobrepor. Então, se vocês não têm muita técnica ainda, vocês podem esperar, né? A aquarela secar pra vocês sobreporem as camadas. E eu espero que vocês estejam ainda assistindo. Inclusive, se não forem inscritos, se inscrevam aqui no canal. Deixem um comentário de vocês. O que é que vocês acharam. E se vocês fizerem uma referência parecida, me marquem lá no Instagram que eu quero ver. Eu vou ficar muito feliz. E é isso. Vamos lá. Vou começar aqui por essa parte ali em cima. Que tá um pouquinho mais escuro. E aí, eu vou voltar aqui pra essas camadas. Essa parte aqui. Que ela deve tá mais escura. Então, vou misturar aqui só um vermelho com laranja. Voltamos. Pronto. A aquarela aqui já está seca. Como vocês podem ver, é pra minha pele. Assim, já está legal. Já tá num bom tom. Então, não vou passar mais água. Porque como o papel, ele é de celulose. Então, eu não costumo usar muito, muita água, né? No caso, porque eu acho que acaba danificando o papel. Mas agora eu só vou retocar esses locais. Onde tava a máscara de aquarela. Eu já tirei. É bem facilzinha. É só passar o dedo assim, bem leve. Que ela já sai. Agora eu vou vir com esse pincel aqui. Mais compridinho, ó. Pra fazer alguns detalhes do cabelo. Agora eu já vou partir pra sobrancelha. Eu vou utilizar esse pincelzinho aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. E eu irei utilizar essa cor aqui, né? O Penis Green. Que é aquele azul mais forte que eu já falei a vocês. Então, se vocês não tiverem também, podem utilizar outro tom mais escuro. Não tem problema. E basicamente eu utilizei esse pincel. Porque como ele é muito fininho. Então, eu consigo fazer bem os pelinhos da sobrancelha, dos cílios. E alguns locais aqui do nariz que é bem delicado. Então, vocês vão acompanhando aí. E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então eu vou preferir deixar assim. Depois eu conserto e posto o resultado final lá no meu Instagram. Inclusive me segue se você ainda não me segue lá no Instagram. E eu vou deixar agora imagens de mais pertinho pra vocês verem essa pintura que ficou incrível. E assim ficou pronto.